Nesta quinta-feira, nossa equipe foi procurada por Maria Mercedes Bastos. Ela tem 76 anos e foi embora de Rolândia há cerca de 37 anos. A mesma deixou um filho aqui chamado, de acordo com ela, Marcela Aparecido Bastos. Na época, ele possuía 2 anos e hoje está com 39. Ela está à sua procura. Olha, eu trabalhei em várias casas aqui, que mesmo eu estando com meu marido, eu trabalhava. Trabalhava fora, né? Eu nunca deixei de trabalhar. Toda vida trabalhei. Aí, quando nós separemos, então eu continuei trabalhando. Aí arrumei esse serviço que é com essa japonesa para fazer rematação de roupa. Porque ela trabalhava com costura para o povo do 7 de setembro. Então, eu ajudava ela. Só que eu não lembro o nome dela, por ser japonesa. Eu não lembro o nome dela. E a crente também, eu não lembro o nome também. Só que a crente não é japonesa, é brasileira. Ela tem um casal de criança, é um menino e um casalzinho de menina. Menino e menino. A senhora, então, trabalhava naquela época em Rolândia em casas de família? É, em casas de família. Trabalhei muito em vários lugares. E a senhora tem quantos filhos? São seis, mas morreram e ficou só esses dois. Só ficaram dois filhos? Só ficaram dois. É, porque os outros morreram pequenininhos. E aí, nessa época, a senhora foi embora para São Paulo para trabalhar? Isso. Só que eu me arrependi de ter ido, né? Porque pensando que eu ia trabalhar, ia ganhar meu dinheiro, ia juntar um dinheirinho para me voltar para cá, né? Mas só foi sofrimento. E aí, nesse processo, a senhora conseguiu levar somente um dos seus filhos para São Paulo com a senhora? Aí eu não pude vir buscar ele, né? Então, agora, como eu me aposentei, não ganho muito. Uma amixaria, né? Mas aí eu juntei os trocadinhos que dessem, pelo menos para me pagar um canto para dormir. E a senhora veio, então, procurar o seu filho? Não para levar ele e nem para nada. Eu só quero explicar para ele o motivo, o porquê que eu deixei ele aqui. Como que é o nome dele? É Marcelo Aparecido Bastos Martins. Quantos anos ele tem hoje? Agora, 39 anos. Desde quando a senhora foi para São Paulo, a senhora não teve, nesse período, nenhuma notícia? Não teve notícia e não tive condições de vir, sabe? Porque lá, na época, quando eu fui, lá era muito frio demais. Era muito frio. Então, onde que eu não tinha, sabe? O pouco que eu ganhava mais era só para remédio, só para remédio, porque eu não tinha condições. E não tinha onde morar também. Ana Maria, a senhora estava falando para nós que a senhora passou a guarda do seu filho Marcelo para a família que era a proprietária da casa que a senhora morava, certo? Sim, para eu poder ir embora com essa mulher que me levou e com o outro menino que está lá em casa. E a senhora não tem ideia de quem seja essa família, onde eles estão morando? Na época, eles moravam encostados no cemitério, do lado do cemitério. Eu não lembro o nome deles, mas só que ele era caminhoneiro e trabalhava com caminhão. Ela é uma senhora branca, bem branquinha e tinha um casal de crianças, o menino e a menina, tudo branquinho e loirinho. Só que eles, eu não lembro. E o seu nome é Maria Mercedes, mas você era conhecida... Aqui, o meu apelido é Cecília. Todo mundo te conhecia por Cecília. Aqui, por Cecília, que era o meu apelido. Nos empregos, até eu perdi o dia da morte da minha mãe, eu perdi, não veio ela por causa do apelido, porque na carta que veio, veio esse apelido, veio meu nome completo, mas como minha patroa não sabia, eu não tinha falado para ela o meu nome completo, então é onde que eu perdi de ver o enterro da minha mãe. Maria, eu queria que você deixasse um último apelo, talvez alguém que assista a gente, reconheça a senhora, saiba da sua família, do seu filho Marcelo, tenha informações para a senhora poder encontrá-lo e conversar com ele. Queria que a senhora deixasse um apelo, um recado a ele. Eu só quero encontrar com ele, não para levar ele e nem não quero nada dele, só quero explicar, dar a explicação para ele, o motivo, por que eu deixei e por que eu não voltei a procurar ele. Eu sei que eu deixei na mão de outra pessoa, eu sei que eu fui no fórum, que eu não vou mentir, eu fui no fórum para fazer essas papeladas, mas eu quero só explicar o porquê, porque eu não quero morrer com esse peso na consciência. Nossa equipe encaminhou Dona Maria e Assistência Social para ser encaminhada ao albergue. Qualquer informação, a população pode entrar em contato com a TV Cultura pelo 3255 2544 ou no CREAS de Rolândia pelo 39.